Amor de um bebê! De hoje em diante, essa mané vou mudar de vida, vou desenvolver trabalho. De hoje em diante, vou mudar coisa tanta. Essa? Que maimota é essa? Que será isso? Nunca vi isso. Será um cavalo? Oh, do céu! Do céu, minha velha! Vim aqui dizer a eu, que maimota é essa, do céu? Vou perguntar, do céu. Do céu, minha velha, que é isso, do céu? Do céu, do céu, minha velha! Do céu? Que, maimota? Que maimota é aquela que tá lá fora, do céu? Maimota? Sim, do céu, tá lá perto do banco um bicho lá. Eu não sei se ela faz mais maimota não, maimota. Tá lá, do céu, lá perto do banco um bicho assim, peraí, Dio Bernardo. Assim, olha, olha, assim. Sim. Assim, assim, assim. Sim, maimota, agora entendi. Sabe o que é aquilo? Aquilo ali é uma esteira, velho. Uma esteira? Sim. Pra quê, do céu? Pra quê? Hum? Pra fazer cadê minha, Beladeiro. Fazer o quê? Cadê minha. E o que é cabra minha, do céu? Cadê minha pra pessoa esmagrezê, pro corpo ficar bonito, velho. E é? É sim. Pra ficar bonito? Sim. Quer dizer que ali, se eu for pra ali, pra apontar ela, me sentar perto dela, eu, seu moleque, fico bonito? Não, você não sei se eu for contigo, não, porque já tá velho, velho, não tem ponto ficar bonito, não. É, do céu, vamo me explicar como é que funciona aquilo, pra que serve aquilo, vamo? Vamo, vamo. Vamo, 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 vamo Juvenal também? Vamo. Céu! Olha aqui, meu pé, olha, olha. É isso aí que você tá perguntando? É, do céu. Foi você não pegadinha, não, velho? Aí é pra, é um anjo que ela precisou fazer academia ou vai ver isso? Fazer cá pra mim? Cadê mim? Que como é que faz esse tábico? Vê se êm radio pra mim, do céu. Ai, 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 ai. Vale. Vai lá, do céu. O que que, velho? Eu não to sentadoes jurwno de matar eu, velho. Suma, velho. Suma, pacumelho. Bata a mão por aqui, ó. Pode animar uma por aqui, ó. Tô segura aqui. Você consegue um anjo, vento. E como é, do céu? Eu venho. Que burro! É aqui, burro! Vamos! Ah, meu céu! Aqui! Aqui, velho! Aqui, velho! Ah, meu céu! Meu direito! Acerta-se! Oh, cabeladeiro! Ah, o que eu acho que é mal na cara! Meu céu! O que foi? Eu não quero essa mãe morta aqui não, viu? Eu não quero, você não quer! Porque, doutor, ela caiu, mas eu não quero! E você vai caber o que com ela? Você não! Como é que a gente que sobe e não cai? Faz diferença, senhor! Não, doutor, ela... Eu quero ver que ela funcionou, eu não quero ver... Como é? Suba! Suba! Não, vai! Segura aqui! Ah, meu céu! Põe, põe! A gente tira essa poiqueira daqui! A gente tira ela daqui, viu? Vamos deixar aqui! Vamos fazer o que com ela? O que foi? Vamos fazer isso! Fazer o que? Vamos doar! Doar com o povo da ferraria? Eu não sou o perfeito! Ah, você vai doar? Pô! Aí nós botar ela lá no parque ali, perto da cadeirinha de rosinha! Agora você vai doar certo! Eu não tô pra doar, pra quem? Pro povo, né? Pro povo! Tá com a amigade? Sim! Tá bom, então tá certo! Eu mesmo não quero! Derruba esse nome! Não tô doido não, meu céu! Pé! Então bota aqui no meu ombro pra eu levar! Vixe, Mara! Mas eu posso não, menino! Vamo! 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 Nós dois! Nós dois! Vamo! 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 Vou botar aqui pro povo da comunidade saber que eu, seu Mané, trabalho em polo da população da ferraria! Agora, essa mulher, vou ligar ela, deixar ela aqui em gadajá e vou mais experimentar de novo! Se eu não cair dessa vez, se eu não cair de novo, eu levo ela pra casa e não doa ninguém! Fica pra eu! Mas se eu cair eu não quero mais de gato! Vamo ligar aí o estressão! Agora, eu vou mostrar hoje pro povo da sarraria que eu, seu Mané, trabalho como perfeito, trabalho em polo da população! Vamo! Vou ligar de novo aqui! Vamo! 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 Obrigado.